Isso, isso, isso é 22 Music pra caralho Tô manda sentado, sento, tento, tento Tô manda descido, desce, desce É Vucu Vucu com a novinha, Vucu Vucu com a novinha Hoje nóis tá no clima de fuder sem camisinha É Vucu Vucu com a novinha, Vucu Vucu com a novinha Hoje nóis tá no clima de fuder sem camisinha É Vucu Vucu com a novinha, Vucu Vucu com a novinha Hoje nóis tá no clima de fuder sem camisinha É no pele na pele sem camisinha que o bonde vai te pegar É no pele na pele sem camisinha que a tropa vai te pegar DJ D7 passou a visão que hoje vai te catucar O DJ Folk passou a visão que hoje vai te catucar Que hoje vai te catucar Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo vapor As novinha tá surtada, fudendo com todo vapor As novinha tão surtada, tá fudendo com todo vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo vapor Isso, isso, isso é 22 Music pra caralho Vucu Vucu com a novinha, Vucu Vucu com a novinha Hoje nóis tá no clima de fuder sem camisinha Vucu Vucu com a novinha, Vucu Vucu com a novinha Hoje nóis tá no clima de fuder sem camisinha Vucu Vucu com a novinha, Vucu Vucu com a novinha Hoje nóis tá no clima de fuder sem camisinha É no pele na pele sem camisinha que o bonde vai te pegar É no pele na pele sem camisinha que a tropa vai te pegar DJ 17 passou a visão que hoje vai te catucar O DJ Folk passou a visão que hoje vai te catucar Que hoje vai te catucar Vai, bota a tcheleca na pica Joga a tcheleca com todo vapor As novinha ta assortada, fudendo com todo vapor As novinha ta assortada, fudendo com todo vapor Vai, bota a tcheleca na pica Joga a tcheleca com todo vapor Vai, bota a tcheleca na pica Joga a tcheleca com todo vapor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado